Música Boa noite, está no ar o Boletim em Tempo. Um homem foi morto a tiros na comunidade da Portelinha, na zona leste de Manaus. A polícia suspeita de latrocínio, roubo seguido de morte. O crime aconteceu na rua Curica, na comunidade do Portelinha, no São José 2, na zona leste de Manaus, por volta das 11 da manhã desta terça. O pedreiro Alcidione Silva de Paulo estava próximo à casa dele, quando foi surpreendido por dois criminosos. De acordo com testemunhas, a vítima estava limpando o carro quando dois homens se aproximaram dele, aqui nesta área, e efetuaram dois disparos que acertaram as costas e a cabeça. Ele ainda chegou a ser levado para o João Lúcio, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O cara sabia, ele estava sentado aqui, ele estava limpando assim, Aí o cara veio na moto, parou bem do lado do carro, aí rodeou por assim, veio de uma coisa de porra, aí caiu de cara aí. Aí ele deu um dedo na cabeça, deu na moto. Levou alguma coisa? Não estava lá, não. O que era, acerto de conta? Não sei. Não me deu, era aquele que era irmão. É, um cara que não enxerga ninguém. Segundo a polícia, a dupla exigiu o celular e o pedreiro disse que não tinha. Foi quando os criminosos pediram o cordão que ele usava. Quando ele ia tirar do pescoço, os criminosos atiraram. A dupla fugiu e o cordão não foi encontrado no local. A delegacia especializada em homicídios e sequestros espera ouvir testemunhas e analisar as imagens das câmeras para definir se vai ficar responsável pela investigação ou se o caso será encaminhado para a delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. A saúde é o que mais tem preocupado o governo. Esse foi um dos assuntos discutidos em uma reunião entre o governador e os secretários nesta quarta-feira. Eles avaliaram o primeiro mês de gestão. Participaram da reunião os secretários da Casa Civil, da Saúde, além do vice-governador e secretário da Segurança Pública, Bosco Saraiva. Nós vamos reduzir a autonomia secretaria, disciplinar com muito rigor os ordenamentos de despesa. Pedimos um organograma ideal de cada secretaria, de cada setor, para profissionar corretamente, sem gorduras. Enfim, estamos tentando governar. Amazonino também falou sobre o processo de terceirização. O Estado deixou de agir diretamente nas suas funções e passou a contratar terceiros, a chamada terceirização. Independentemente dessa agência do Estado, a terceirização com empresas privadas. Para ele, as condições do Estado ainda não estão boas. E a saúde é um dos segmentos que mais preocupam. Até hoje, nós já realizamos pagamento de mais de 40 milhões só de recurso humano, envolvendo cooperativas e empresas. Esse processo continua. Ontem, por exemplo, foram pagos mais 8 milhões. E todos os dias continuam sendo feitos, porque são processos que têm que ser amparados legalmente. Segundo o governador, os contratos estão em processo de análise. Já está aberto o prazo para os vereadores da capital apresentarem as emendas à lei orçamentária para o ano que vem. A quarta-feira foi dedicada às discussões sobre a violência obstétrica que muitas mulheres sofrem no parto. Uma preocupação da casa. Mas os vereadores já estão de olho no prazo para apresentar as emendas à lei orçamentária do ano que vem. Desde ontem, eles podem propor como o orçamento vai ser gasto. E vão ter um mês inteiro para isso. O que contraria o regimento interno, porque estabelece apenas cinco dias. São 41 vereadores e cada um pode comprometer até 350 mil reais. Esse prazo foi alongado para que todos nós vereadores possamos analisar aqueles pedidos que a gente tem e até onde a gente trabalha. Eu, por exemplo, as minhas emendas este ano vão ser voltadas a associações. Alguns vereadores consideram baixa a cota de recursos. Manaus é muito carente, é muito bairro abandonado, muito campo de futebol que não tem estrutura. A gente quer fazer uma praça de alimentação, não consegue fazer para esse dinheiro. Então é pouco dinheiro para muito pedido. Eles também devem apresentar emendas ao plano plurianual. Os dois precisam ser aprovados até 20 de dezembro. E são necessários para ordenar os gastos da prefeitura em 2018. Os hotéis têm sentido a crise desde o término da Copa do Mundo em 2014. E para garantir emprego e renda, os empresários do setor agora investem em eventos sociais. Isso mesmo. Aqui em Manaus, festas de aniversário e casamento em hotéis já se tornaram comuns. Viajar e ficar em um bom hotel? Quem não gosta, hein? Mas a crise econômica tem maltratado o setor. Depois da Copa do Mundo no Brasil em 2014, ano em que Manaus foi subsede, o número de hospedagens caiu pelo menos 30%. É o que aponta a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Amazonas. Da crise que afeta a crise econômica, essa crise política que a gente vem passando, essa crise, no caso, nós temos uma crise também muito grande de propagandas negativas como zika, como dengue, isso há alguns anos atrás. Então, uma crise dessa no turismo, ela não é imediata. De 2014 para cá, mais de 20 mil pessoas perderam os postos de trabalho em hotéis, bares, restaurantes e cozinhas industriais no estado. Neste hotel, no centro de Manaus, dos 65 apartamentos, apenas 12 estão ocupados. E com a baixa procura, aumenta a criatividade para atrair clientes. Os hotéis têm investido em eventos sociais, ou seja, além de turistas, surge o novo público. Para driblar a crise, muitos hotéis em Manaus têm investido em eventos diferenciados. Esse aqui, por exemplo, na zona centro-sul da capital, tem feito, nos fins de semana, festas de aniversário e casamento. Cada evento que a gente realizou, chamou um outro. Aquela coisa do marketing, realmente boca a boca. A gente já realizou aniversários, casamentos aqui no hotel e todos eles nos retornaram com feedbacks totalmente positivos. E isso tem atraído outros clientes, né? Este hotel tem 90% das vagas ocupadas, muitas delas por clientes de negócios. Alguns quartos podem até ser transformados em escritório, próprios para hóspedes desse tipo, com alta rotatividade. Quanto aos eventos, aqui já tiveram pelo menos 10 nessa área da piscina. Sinal de que comemorar mais um ano de vida e trocar alianças, por exemplo, tem de fato garantido emprego e renda em alguns hotéis de Manaus. Sábado tem final do Barezão Feminino e com uma partida de muita rivalidade. Iranduba e 3B se enfrentam na Arena da Amazônia às 5h30 da tarde. Os repórteres Marquilze Pereira e Alisson Mota acompanharam as preparações dos times. No sorriso da meia atacante Sorriso, já dá para ver como está o clima entre as jogadoras do 3B antes do segundo jogo da final. Bem descontraído. Na primeira partida, no estádio da Colina, as equipes empataram em 2x2. Nessa terça-feira, as meninas treinaram forte a parte física e as roubadas de bola. O Iranduba precisa apenas de um empate para garantir o heptacampeonato, levando em consideração a excelente campanha do clube na primeira fase. Já o 3B precisa vencer para ganhar o Barezão pela primeira vez. E não vai ser fácil, já que os dois times se enfrentam por trás da maior rivalidade do futebol feminino no Amazonas. Mas toda essa rivalidade começou fora dos gramados quando as equipes ainda eram parceiras. Depois da separação, o presidente do 3B, Bosco Bindá, disse que o Iranduba passou na frente do time na contratação de duas jogadoras, o que deu início a toda a polêmica. Mas agora eu tenho que defender essa camisa que eu estou vestindo e futebol é isso. Futebol, a gente cria uma rivalidade dentro de campo, mas fora, eu conheço algumas meninas que estão lá, tudo, mas a gente vai para ser campeã. Apesar de ser um time novo, o 3B tem mostrado eficiência. Fez a segunda melhor campanha na primeira fase e tem jogadoras que atuam na seleção. Para as atletas, a expectativa para a final é a melhor possível. Está confiante, a gente sabe da qualidade delas, mas a gente confia na nossa também. Então é um jogo bem difícil e que a gente vai com tudo por cima delas. A final é nesse sábado, às 5h30 da tarde, na Arena da Amazônia. Tempo fechado não assusta quem tem um caso de amor com o futebol. E o sol que logo aparece também não atrapalha. Elas já estão acostumadas com o calor de Manaus. Até o técnico, que chegou faz pouco tempo, focado e exigente. Estamos bem focados, todas estão muito cientes do que tem que fazer dentro de campo. E esperando chegar o sábado logo para a gente ir para a Arena. A Arena, se Deus quiser, lotada, nos empurrando para um grande jogo. Nesta quarta, o aquecimento foi puxado. Para todo mundo, goleiras, time reserva, titular, Jenny e companhia, que são da seleção brasileira. A Cuiabana Bruna acabou de comemorar o aniversário. Foi ao lado das meninas da seleção, na China. E foi ela quem fez o primeiro gol de uma atleta de um time do Amazonas com a amarelinha. Eu fiquei bastante surpresa com a qualidade do futebol feminino aqui do Amazonas e estou bastante feliz de estar podendo disputar uma final do Campeonato Amazonense que eu acredito que muita gente não conhece, mas que é uma competição muito difícil. Nem ela e nem o técnico adiantaram muita coisa sobre a preparação para a final do Baresão. O treino desta quarta foi cercado de mistérios. A pedido do técnico, nós só acompanhamos cinco minutinhos do treino. Ele preferiu manter em segredo o esquema tático e as jogadas ensaiadas. Isso mostra que não tem considerado a vantagem do empate nessa final. Eu acredito que o Iranduba entra nas competições sempre com o objetivo de alcançar o primeiro lugar. Assim que a bola rolar na arena, não é só a final que vai estar em jogo. É uma nova fase para o Hulk da Amazônia que pode começar com o heptacampeonato. E o esporte amazonense está de luto. Hoje o dia foi de homenagens a Amadeu Teixeira, pioneiro do futebol no Amazonas, que faleceu na noite de ontem. Amadeu Teixeira começou a trajetória em 1955, quando ajudou a fundar o América. Na época, o futebol amazonense ainda era amador. Amadeu Teixeira é um dos principais ícones do futebol amazonense. Ele até passou por outros times aqui da região. Mas a maior parte da trajetória dele foi no América, onde ele ficou por 53 anos. Se a gente falar no senhor Amadeu, a gente precisa focar no América. Que o América era a vida dele e o América era o Amadeu Teixeira. E hoje na arena Amadeu Teixeira, o dia foi de homenagens e de saudar o glorioso esportista. Pois é, a maior lembrança dos amigos foi a passagem dele pelo América. O professor Antônio conheceu Amadeu em 1963 e lembra bem como o ex-técnico era apaixonado pelo time. Mas o maior contato que eu tive com ele foi quando eu treinei com ele. Essa que é a realidade. Quando eu voltei do Paissandu de Belém, em 1967, antes de ir para o Nacional, eu e o meu irmão Edson, nós treinávamos com o Amadeu Teixeira. Amadeu Teixeira entrou até para o livro dos recordes, o Guinness Book, como treinador que ficou por mais tempo à frente da mesma equipe de futebol. Um homem que deu a sua vida por essa coisa fantástica que não é outra senão, a bola, onde gerações passaram e ele pôde conduzi-lo na direção de ser homem. Porque uma grande verdade precisa ser justificada a todo momento. Ele não era só o treinador, mas ele era mais do que isso, ele era o amigo. O ex-presidente sofreu um acidente doméstico e teve o pulmão perfurado por uma das costelas fraturadas. Ele estava internado na UTI de um hospital particular, havia quase três meses. E na noite dessa terça-feira, teve falência múltipla dos órgãos. O enterro foi no cemitério São João Batista. E as homenagens vão continuar a Amadeu, porque hoje, durante a partida entre Santos e Vasco, na Vila Belmiro, será feito um minuto de silêncio a quem podemos chamar de pioneiro do futebol amazonense. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.